Sr. Presidente, gostaria hoje de registrar os 150 anos do município de Pacatuba, município cearense que compõe a região metropolitana de Fortaleza, e que me honrou com 629 votos nessa última eleição de 2018. Não poderia também fazer esse registro sem mencionar a liderança política e o querido amigo Beto Primo, que tanto trabalhou, me ajudou, e que sem o seu empenho, certamente, sem os votos de Pacatuba, certamente não estaria aqui compondo o quadro da Câmara de Deputados nessa legislatura. Portanto, Pacatuba, feliz aniversário, muito sucesso e sejam muito felizes. Obrigado, Sr. Presidente.